Oi gente, tô chegando. A Baronesa Brasileira está de volta e hoje nós vamos falar de jarreteiras ou ligas para suas meias. Há um tempo atrás eu fiz esses dois pares de liga baseado em músicas famosas brasileiras e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer em casa. Projeto Baronesa Brasileira, no episódio de hoje, jarreteiras ou ligas. Oi, voltei. Eu tive um probleminha de saúde, mas já está tudo bem. Eu sou a Arianzu Kelly e eu sou costume designer ou figurinista em português. E eu vou mostrar pra vocês como eram feitas essas jarreteiras no século XVIII. Bom, mas antes de começar, deixa eu te explicar o que é isso de jarreteira. Jarreteira vem da palavra francesa jarretier, que significa amarrar. Em português, a gente chama de ligas. As duas estão certas. Há também um terceiro nome que era usado na época medieval e eu acho engraçado que o povo parece que esquece que Portugal existiu na época medieval. Mas enfim, o nome era garrotea. E por isso a gente ainda usa a palavra garrote pra amarrar membros, porque era usado assim. Porém, essa palavra vem do inglês garter. Ou do inglês mais antigo, garter. Então, embora esteja correto também, é um termo em extremo, 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 extremo desuso. Então, eu acho que você só deveria usá-lo para, enfim, coisas medievais, se você quiser. Bom, voltando. Se você algum dia já usou uma meia velha que perdeu o elástico, você sabe que ela cai. E isso é super chato. E isso acontecia nas meias de antigamente, do século XVIII e pra trás, porque não existia elástico. Então, pra segurar as bichinhas no lugar, eles usavam o quê? Usavam a liga. Só que, às vezes, não funcionava muito bem, não. Elas viviam caindo. E, inclusive, isso é um tema bem famoso de pintura do período de mulheres amarrando as ligas de volta na perna. Inclusive, brotava homem de tudo quanto é lado pra ficar encarando as mulheres amarrar as ligas. Devia ser um saco, mas isso era visto como pintura erótica, interessante, bonitinha, sei lá. Inclusive, essa daqui eu até recriei lá no Instagram. Existem três jeitos de se usar as jarreteiras. O primeiro é acima do joelho e o segundo é abaixo do joelho. E o terceiro é no braço, mas depois eu falo sobre isso. Homens vão sempre usar a jarreteira abaixo do joelho. Já mulheres, varia. Algumas usam acima e outras usam abaixo. Eu entrei em contrato com a escola de vestuário inglesa e eles falaram que é treta. Deve sair no próximo livro. Bom, agora que você entendeu o que é e como eram usadas, vamos falar dos modelos. O modelo mais básico era simplesmente uma fita de tela de seda ou burgurão. As fitas eram compradas lisas, cortadas e amarradas. Aqui uma senhora brinca com um cachorro com uma dessas fitas. Confesso que as jarreteiras mais bonitas são um pouquinho complexas. Aqui está o site de uma colega nossa que ensina três jeitos super fáceis de fazer uma jarreteira. Os tutoriais são voltados para pessoas que são iletradas na arte do bordado. E dura só dez minutinhos para fazer. É muito fácil e todo mundo na costura histórica basicamente copia o tutorial dela como base. É muito bom. Porém, é um tutorial antigo em que ela analisou só jarreteiras bordadas, que era o que ela queria fazer. Porém, nem toda jarreteira é bordada com fio, como se pensa. Tem coisas bem exóticas e diferentes. Essa aqui, por exemplo, é simplesmente pintada. E ela é uma das mais cobiçadas no meio da costura histórica. Essa daqui é uma graça. Eu adoro essa jarreteira. E além dos bordados em fio de prata, ela também tem paete de prata e pintura novamente. Era muito comum que tivesse pintura. Essa daqui é feita em malha de algodão. Com miçangas, não sei se bordadas ou entrelaçadas. Essa daqui já é toda em miçanga. A tela completa em miçanga. Porém, o museu não diz qual é o forro. E a gente sabe que tem forro porque ela é toda feita de miçanga. Se ela não fosse forrada, ela rasgaria e se desintegraria. Essa é outra que é forrada e nós sabemos porque eles fazem o uso do viés de fita de seda. Outra forrada é essa daqui em linho. Isso é importante para que o bordado se mantenha e não machuque a sua perna também. A pessoa bordava ou comprava o bordado separado e depois montava em cima da fita. E assim como quando a fita fosse apodrecendo, você trocaria a fita nas laterais. Agora, os modelos que não eram montados em cima de fita eram os modelos que eram a própria fita. Esse daqui é um modelo brocado feito com vários fios. Os fios são entrelaçados de uma maneira que formam esses florais. Todos os modelos de jarreteira de Espanha e Portugal que eu achei são desse estilo. Embrocado. E tem dizeres muito bonitos. Como esse que diz, quanto mais te vejo, te desejo. E era muito comum que as ligas fossem encomendadas como presentes para a pessoa que você gosta, né? Esse daqui diz, o gosto doce e salgado é imadiagrado. E não se engane, vários dos significados são trocadilhos bem sensuais. Porque só vê quem tá embaixo da sua saia. Esse daqui diz, és meu primeiro amor. Jarreteiras com grafia eram muito comuns. Inclusive, Maria Antonieta tinha algumas. E nesse livro aqui, Costume in Detail, mostra exatamente o par que talvez tenha pertencido a Maria Antonieta. Nele, Nancy Bradfield analisa em detalhes. E é isso que eu trouxe pra vocês aqui. Baseio a minha pesquisa em cima das dela. Essa peça é do século XVIII e eu dividi em partes. É ideal para moças e senhoras com alguma experiência na costura. Ou para vossas senhorias mais sapientes no tema. Bom, a maioria das jarreteiras tem de 4 a 5 centímetros de largura. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Porém, no comprimento eu achei de 80 a 90 centímetros. E isso não é exatamente uma coxa de uma mulher magra. É o ideal para a minha coxa. Eu fiquei um pouco chocada porque eu sou muito cochuda. Então, novamente, entra aí a desconstrução de que as pessoas antigamente eram magras e pequenininhas. Ou essa mulher era bem magra e dava duas voltas na perna, ou ela tinha o meu tamanho. E se você quiser ler mais sobre a quebra do mito dos corpos magros, você pode ler no Patterns of Fashion, número 5. Lucas Costigliolo escreveu sobre isso lá no finalzinho do livro. Inclusive, falando dele, eu me sinto muito honrada que ele segue meu trabalho no Instagram. E essa semana, outra coautora do livro também me seguiu, que é a Bernadette Banner. E isso deixou o meu celular até tremendo um pouco de tanta atualização que eu recebi. Foi, assim, sensacional mesmo. Muito obrigada por terem me ajudado a isso. O projeto Baronesa Brasileira não seria nada sem vocês. Então, vamos lá recapitulando o que eu fiz até agora. Eu primeiro desenhei tudo o que eu queria, coloquei no papel as minhas ideias. Eu queria fazer bem simétrico, então espelhei no computador e reescrevi lá pra que as duas ficassem iguais. Agora eu estou medindo o quanto de seda eu preciso pra fazer esse projeto. Como a seda é um material caro, eu vou usar o mínimo possível. Vou fazer como a gente fazia na época e vou colocar uma base de entratela. Mas pra isso, eu vou preparar o tecido antes. A primeira coisa que você tem que fazer é passar e engomar o tecido. Esse é o pulo do gato. Mesma coisa pra entratela. Naquela época não existia entratela termocolante. A gente aqui pegava um pano e engomava. Aí passava e prendia os dois e costurava junto. E é isso que eu vou fazer. Mas antes, eu vou fazer o risco do meu molde de bordado. E aqui eu estou usando uma dessas canetas que apagam com o calor. Como a seda é bem fina e o pano é branco, eu tenho um contraste bem legal e consigo marcar. Porém, se você tiver dificuldade, é colocar uma janela e passar o risco todo pro pano. E se você quiser este risco, ele estará disponível na caixa da descrição. Como vocês podem imaginar, essa daqui é uma técnica moderna. Não era o que era usado no século XVIII. Depois eu vou ensinar pra vocês a técnica do século XVIII pra se passar o risco do papel pro seu molde. Agora começa a costura, mas ainda assim o alinhavo. O alinhavo é um ponto simples, corrido, feito só com um lado do fio, bem frouxo. Isso daqui é 50% da costura histórica. A pesquisa e preparação. Agora você está pronta pra começar o bordado. Eu gosto de fazer com o bastidor porque fica muito mais rápido. Inclusive, a dica que eu tenho pra acabar mais rápido é a de suborno pessoal. Eu mesma deixo um docinho aqui do meu lado, eu só posso comer quando eu acabar. E é isso aí. Eu vou deixar aqui um comentário que eu adorei do último vídeo. Ficou perfeito. Deu até um quentinho no coração também, né? Minha época favorita. E ficou deslumbrante. E as suas dicas entre costura deu um toque final contando sobre os costumes e etiqueta. Obrigado por essa aula, minha deusa. É da Flávia Guinho. Ah, e claro, eu estarei no Instagram te ajudando a fazer o projeto da sua jarreteira. E também tem tutorial da gargantilha. Se você for fazer, marca bonde das barrocas. Pra que eu possa ver. Beleza? Tchau, tchau, galera. Você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro bonde das barrocas. E aí, o que achou do vídeo? Comenta. Dá um feedback pra mim. E aí, o que que eu vou fazer? E aí, o queodle? Obrigado.